Falei, falei, para, está doendo. E ele falou, cê vai sentar na cabeça. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, prefiro morrer do que sentar na cabeça. Show Automotivo Chapecó. Dia 10 de novembro. Antiga Fazendinha. Próximo ao posto Patrulhi. Ela me chamou no zap, veio quase ideia errada. Que queria me conhecer, queria ir na minha casa. Chegando lá no barraco, essa mina ficou maluca. Comecei a botar a cabeça. E dá uns tapão na vida e falei assim para ela. BJ Cadu, o top. BJ do site Locossom Brasil. 23 Lux D mö poverty. dakaiaiai v sağanda. Tomar essa sarra no joguano, batralpa. Setendo em ar baldês e gosta. Cocota, vai cocota,Be cocota,esh, cocota. Essa parela para os caras na buceta. Busca em palo das que tá de pistal. Vai cocota, vai cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota. Vai cocota, vai cocota, Apoio Telebira Avenida, Loja Blackstar, Equipe Malcriados Ela me chamou no zap, veio quase até errada Que queria me conhecer, queria ir na minha casa Chegando lá no barraco, essa mina ficou maluca Começa a botar a cabeça e dar uns tacão Eu falei assim pra ela, DJ, olha, você vai sentar na cabeça E sabe que ela me respondeu Prefiro morrer do que sentar na cabeça Ingressos antecipados, Loja Blackstar, Telebira Avenida Tudo morrer do que sentar na cabeça Tudo morrer do que sentar na cabeça Então passa sorrando, jogando pra trapa, aceita nossa roda e desencosta Cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Essa caralho que está na buceta, que está de pistola Será um mega show automotivo com piscina liberada